A EA tem um presente interessante para os gamers neste mês. O jogo Titanfall 2, lançado em outubro de 2016, vai passar a integrar o vault do EA Access, um grupo de jogos da Ordem, que são livres para jogar para qualquer assinante do serviço da EA. O serviço funciona como se fosse uma PS Plus ou uma Xbox Live, só que por PC, com a diferença de que os games participantes ficam disponíveis indefinidamente para download. Ah, e não há uma janela de curto período para aproveitar. A assinatura do EA Access, ou do Ordem Access, que oferece pré-lançamentos para muitos jogos da EA, além dos downloads completos disponíveis no vault, custa aproximadamente uns 5 dólares por mês, ou uns 15 reais na cotação atual do dólar. Além dos Estados Unidos, o serviço também opera no Reino Unido, na Alemanha e no Canadá. Portanto, se você conseguir, aproveita que Titanfall 2 está basicamente de graça para você, beleza? Para mais informações sobre o EA Access, cheque o link na descrição para ver todos os dados. Para ver mais notícias do mundo dos games, é só checar o Central News com a nossa playlist completa das notícias do mundo dos games. E para ver um resumão, um verdadeiro jornal gamer, é só checar o Central Point, que estamos upando todo dia ao meio-dia, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, valeu pela sua atenção e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti